Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações. O portal de notícias está aqui mais uma vez na delegacia, onde tivemos informações que aconteceu um assalto lá em Fulquilha. E tudo indica, segundo informações de algumas pessoas, a nossa reportagem vai começar agora com o proprietário do estabelecimento. Sobral Portal de Notícias, boa noite. Como é o seu nome, companheiro? Boa noite, é Fernando. Como é que aconteceu lá, companheiro? Era por volta de dez para um andado da tarde, né? A gente estava lá, sentado na loja, quando chegou um elemento com um revólver na mão e anunciou um assalto. E a gente agiu de uma forma inteligente e conseguimos abordar ele e tomar a arma dele. E mesmo assim, no ato, que a gente estava tomando a arma em briga, né? Em briga corporal e ele ainda conseguiu fazer dois disparos, mas não atingiu ninguém. Como é que é o nome da sua loja lá? É Mastercel. Qual é o endereço dela? É Rua José Faustino de Siqueira, no Alto Alegre de Fulquilha. Fulquilha, aí. Eles eram só um? Na loja só entrou um, mas segundo as informações dos populares, que teve um outro motoqueiro que trouxe o dito elemento, né? O dito elemento. Quantas pessoas tinham lá na sua loja? No momento, na hora só estava eu e mais dois irmãos meus. Ele levou alguma coisa, chegou a levar? Não, não chegou. Chegou porque vocês... Porque a gente reagiu e saímos vencedores, né? A polícia acabou fazendo a prisão. É, logo em seguida a gente acionou a polícia, a polícia chegou com muita eficiência, não demorou, foi rápido e deu tudo certo. E o elemento foi preso na hora. Que horas foi mais ou menos? Era por R$12,50. Estão vindo agora para a delegacia, agora para fazer os procedimentos legais. Ok, como é o nome do senhor? Fernando. Fernando Cavalcante. É isso aí, o proprietário? Sou. Obrigado. Cabo Silveira, Sobral, Portal de Notícias, boa noite. Boa noite a você, Freelance, boa noite aos seus sites, que é muito divulgado, não só em Sobral, como no Nordeste e no Brasil. É um prazer enorme estar falando com você. Obrigado. Ô, meu amigo Freelance, realmente houve hoje por volta de 12h30, lá na cidade de Fuquilha, na propriedade do senhor Fernando, na Mastercel, na Avenida Alta Alegre. Houve um tratamento de assalto por esse indivíduo de nome Felipe Matias de Souza, de 23 anos de idade, ele reside na cidade de Fuquilha, tentou assaltar a propriedade do senhor Fernando, que é um comércio de celulares que ele vende, é um posto avançado do Banco do Bradesco. Mas não conseguiu êxito, tá certo? Ele anunciou o assalto em posse de um revólver calibre 32, deu dois disparos no interior da propriedade do senhor Fernando, na Mastercel. E o terceiro disparo bateu, como diz na gíria popular, na gíria policial, bateu o catoléu, ou seja, falhou o cartucho. E tinha destino que era o senhor Fernando, mas graças a Deus, esse cartucho não deflagrou, tá certo? E o senhor Fernando, muita coragem, admira que é a coragem dele, foi pra cima do indivíduo, mobilizou, tá certo? Acionou a polícia, de imediato eu, Cabo Valdeci, a composição de serviço, nossa viatura 3551, eu, Cabo Valdeci, as de Sousa, de imediato fomos ao local, trouxemos, demos voz de prisão ao indivíduo, trouxemos para a delegacia nossa e agora estamos aqui apresentando ele ao delegado competente. Cabo Silveira, recebemos informações que ele estava armado no exato momento e que a polícia também apreendeu a arma, confirma? Com certeza, ele estava disposto um revólver calibre 32, com três cartuchos, até então intactos, ele anunciou o assalto, o cidadão não atendeu, ele deu dois disparos dentro do interior do comércio do cidadão, e o terceiro disparo, que foi como disse pra você, o cartucho falhou, não chegou a deflagrar, graças a Deus, porque segundo o cidadão diz, que o terceiro disparo era em direção a ele, porque ele se negou a dar o objeto para o indivíduo, tá certo? Mas graças a Deus, e pido novamente, não houve nenhuma vítima, esse cartucho falhou, o indivíduo está preso, tá certo? O cidadão está aqui para se representar como vítima e ele vai ser, com certeza, autuado em flagrante por ter ativo de assalto. Eu conversei com o seu Fernandes, que é o proprietário, e ele repassou pra mim que existia outro do lado de fora, o senhor confirma? Com certeza, nós estamos em diligências, nós soubemos também para os populares que tinha segunda pessoa, segunda pessoa que estava à espera do mesmo, para ele fazer o assalto e depois empreender fuga, mas aí tem um nome, não vou relatar aqui, a gente está em diligência, com certeza é questão de tempo, nós pegávamos os indivíduos e também apresentar o delegado competente, para que ele responda perante a lei. Ou seja, a polícia lá de Forquilha, no caso o senhor, que é o cabo que está comandando, deu resposta rapidamente à população. Graças a Deus, meu amigo presidente, isso aí é a nossa determinação do nosso comandante de sacamento, o Suteiro de Castro, do nosso coronel Gilvando, que sempre fala, quando tem reunião e comandante de sacamento, para abordar o que é viatura nas ruas e a nossa polícia de Forquilha, nossa viatura, nós policiais, nós estamos seguindo a risca, polícia na rua, viatura na rua, estamos abordando, só abordando, amigo freelancer, que a gente sabe quem é quem na sociedade, está certo? E o nosso trabalho da Forquilha não vai parar, vai dar continuidade, mais uma prisão que nós fizemos, graças a Deus, com a ajuda da sociedade de Forquilha, é bom frisar isso, a sociedade de Forquilha tem dado total apoio ao trabalho de policial militar de Forquilha, nós temos, graças a Deus, ótimos policiais de Forquilha, o cabo Valdeceu, o SD Souza, o SD Vasconcel, a minha pessoa, no comando do nosso trânsito de Castro, que é um comandante que realmente está à altura do destacamento, tudo o que ele faz é em prol da sociedade e nós estamos aí, isso mostra o trabalho, mais ou menos, não só da polícia militar de Forquilha, mas sim da polícia militar em geral, mais um indivíduo tirar a circulação, são vários, nós colocamos traficantes, homicidas, latrocidas, tudo de trás das gradas na nossa cadeia pública, e nós vamos parar, não vamos dar trégua para eles. Queria só que o senhor, só repetisse o nome dele, por favor. O nome dele é Filipe Matias de Souza, ele é natural de Forquilha, ele tem 23 anos de idade, segundo ele fala que ele é ajudante mecânico, é solteiro, e só o Paulo não é lembrar, meu amigo, ele é conhecido nosso. Já tem já algumas passagens pela polícia? Já tem várias passagens pela polícia, inclusive ele nos relatou, vinha nos relatando de Forquilha para cá, na nossa viatura, no percurso, que ele já fez vários assaltos, em Santa Quitéria, em Vajota, em Fortaleza, quer dizer, ele é um cara que não nega o que ele é, ele diz que assalta e nunca foi pego, mas graças a Deus dessa vez, com a ajuda da população, repito, o cidadão que está ali, a polícia militar de Forquilha, nós temos esse rapaz, espero que ele passe muitos indivíduos anos e trate as grades do lugar dele. Tá aí, esse aí foi o Cabo Silveira, obrigado pela sua atenção mais uma vez, Sobral Portal de Notícias agradece, Cabo Silveira, um bravo cabo que vem fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Forquilha. Um abraço, obrigado. Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.